Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje vai ser um dia incrível, um passeio incrível. Estamos aqui na cidade de Pontal, aqui é Sergipe, mas nós vamos já pegar uma lancha, um tipo de embarcação e nós vamos aparecer na Bahia. É isso mesmo, galera. Sorria, você está na Bahia, que hoje o passeio é incrível, cara. Ele é diferente. Vou fazer um briefing para você. É o seguinte, nós estamos então no estado de Sergipe, mas nós vamos para o sul da Bahia, então muito provavelmente a gente vai na cidade onde Jorge Amado se inspirou para fazer Tieta da Grécia. Então nós vamos mostrar o vilarejo que tem lá, que se chama Mangue Seco. Então aqui é Pontal, nós vamos pegar uma embarcação, provavelmente uma lancha, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos para o sul da Bahia e nós vamos mostrar Mangue Seco, nós vamos mostrar a Casa da Tieta, nós vamos fazer passeio de bug, nós vamos mostrar onde Jorge Amado se inspirou nesse grande clássico, sei lá, que foi criado pelo poeta Jorge Amado e que depois foi idealizado pela Rede Globo, fazendo aí a sua novela, seu nome, falha a memória, acho que era a Bete Faria, que fazia a Tieta. Mas enfim, hoje os Ribas estarão no mundo aí da Bahia e no mundo aí da Tieta, grande ficção. Acho que todo mundo conhece Tieta da Grécia, enfim. Então nós vamos mostrar para vocês a gente indo, a gente se divertindo, vamos ver se a gente come carangueja, comida típica, depende do restaurante que a gente tiver lá, que eu estou doido para comer a comida típica aqui do Sergipe e eu vou dar um rolezinho aqui para vocês aqui em Pontal. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui a gente vai... é o início, muito provavelmente, eu não sei se é lancha, se é um catamarãzinho. Vou mostrar para vocês aqui, é uma vila bem praticamente de pescadores, enfim, penso eu. Então, aqui é a cidade de Pontal, nós estamos no estado de Sergipe. Aí, ó, coisa linda, coisa maravilhosa. Estava chovendo de manhã, mas já está um solzinho malando, bacana, então vai ter aquele rolê de bug. E nós vamos mostrar a Tieta aí, mostrar as coisas que acontecem aqui nesse passeio. Beleza, galera? Vamos embora, vamos pegar a nossa embarcação e eu estou doido para mostrar todo esse vídeo para vocês. Beleza, galera? Fui! Então, pessoal, nós vamos embarcar nessa embarcação, que deve ser um catamarã, não sei, alguma coisa nesse sentido. E nós vamos, lembrando aqui, o estado do Sergipe e nós vamos para o estado do Sul da Bahia, curtir aí o nosso rolezinho, então está aí, novamente, para a Mangue Seco. Então, hoje, o nosso vídeo é sobre Mangue Seco, falar sobre Jorge Amado, sobre Tieta do Agreste e bug. Vamos embora! Seja bem-vindo à nossa trip! Já estamos na espuna, então vamos passar para o outro lado. Então, do outro lado do Sergipe, o estado da Bahia, e ali vai começar o nosso rolê, o nosso passeio em Mangue Seco. Bora! Bora! Aqui, ó! Está incrível, é incrível! Nossa embarcação! Está partindo, está meio doblado, mas vai melhorar o tempo aí. Bora! Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, sorria, você está na Bahia. Pronto, já estamos no estado da Bahia, mais precisamente aqui em Mangue Seco, dando um start, um play aqui na nossa aventura, no nosso rolê. Então, aqui é a cidadezinha gravada, onde Jorge Amado se inspirou, literalmente, para fazer Tieta. Então, está aqui o vilarejo, mas tem praia, tem passeio de bug, enfim, várias outras coisas que vão ser tudo documentado aqui no nosso canal, aqui no Ribas TV, porque o intuito é esse. Então, a gente viaja, mostra para vocês e posta aí no nosso canal, praticamente, diariamente, todo dia, pretendemos sempre postar um vídeo. Então, está aqui, nós saímos de lá. Do outro lado é o estado de Sergipe, desse lado já é Bahia, então a gente saiu de um lado, veio para o outro. Então, estamos aqui em Mangue Seco, cidade da Tieta, inspirado por Jorge Amado. Vamos tentar mostrar a casa da Tieta, onde foi gravada as coisas, enfim. E depois vai ter um vídeo especial, só de bug, que hoje vai ter rolezinho de bug, nós vamos para várias praias, mostrar para vocês tudo o que acontece aqui em Mangue Seco. Vamos embora, seja bem-vindo à nossa trip. E aí, ó, a nossa Tieta ali, nós vamos encostar no Romeu, aqui, ó, gravadinha a Julieta. A Julieta, mas está aí, documentado, nós vamos, acho que depois deve inundar alguma coisa lá, que a senhora tem tudo lá da Tieta. E nós vamos, sei lá, fotografar ou mostrar para vocês aí o que está acontecendo no nosso rolê. E ao fundo, para a inicia da praia do sul da Bahia. Aí, ó, o Romeu e a Julieta. Está aí, fundo, cenário do clipe Tieta da Grécia. Ó, isso aí é considerado Mangue mesmo, tá? Aqui é mais, é, aí o Mangue, que sai o caranguejo, sei lá, o sururu, sei lá. Aí eu já estou, não sei muito, mas o caranguejo eu sei. Então, e aqui é mais o início, do outro lado que o bicho pega, que o pessoal fala que aí é o sustento deles, onde eles fazem aí o sustento, vão lá pegar os caranguejos. Então, por isso chama Mangue Seco, entre aspas, né? Então, está aí o nome Mangue, para tirar os caranguejos, as coisinhas deles aí que eles fazem, que é a comida típica, que no caso, não está na Bahia, mas a cultura ainda é bem sergipã. Então, está registrado aí, esse é o Mangue, característico aqui da região e muito provavelmente coisa muito brasileira, que eu não sei se existem essas coisas pelo mundo aí. Então, está registrado no Ribas TV e nós vamos seguindo em frente aí, mostrando cada lugar, é incrível e esse aqui é mais um deles. Aí, esse é o Mangue, do outro lado, isso aqui é só um aperitivo, aqui muito, não saem as coisas muito nervosas, mas falou que já do outro lado é um Mangue nervoso aí que sai todo o sustento aí, praticamente aí do pessoal da região. Aí, ó, aí são os Mangues, estamos seguindo um pouquinho mais. Aqui é um pia, muito provavelmente saem aí os barcos para poder fazer aí a coleta desse, sei lá, como é que eles caçam aí os caranguejos. Então, estamos aqui no vilarejo de Coqueiro, no pia aqui criado aí por eles e para lá ter igrejinha e tudo, então, documentando aqui, mas o intuito maior hoje é cobrir aqui todo o nosso passeio, e mostrando as belezas naturais aqui, no caso da Bahia. Então, aqui é o pia, rolando aqui para vocês, a cidade está ali, está bem estruturada a cidade, está uma gracinha e seguimos em frente aí no nosso rolê. Vamos embora! Bom, aqui é o bar da Dona Aurora, ela, que eu te falei no take anterior, ela jura que participou da novela aí, mas, enfim, já fiz o take aqui, aqui tem as fotos, que muito provavelmente eles, ou esse aqui fez parte da novela, eu vim almoçar aqui, então, tem Zé Wilker, ah, nem sei se é Zé Wilker, eu não entendo muito de, ah lá, nem sei os personagens, mas esse aqui é o, bom, o pessoal está tudo aí, né? E finalizando aqui o mural da Tieta mesmo, aonde a gente foi, que são os coqueiros lá de Romeu e Julieta. Então, está tudo documentado para vocês aqui. Aí, ó, aí é o bar da Dona Aurora. Parou aí, fez aí, documentou. Então, aí é o reduto aí da Tieta, onde, acho que a equipe de gravação, tudo, acho que almoçava, fazia todas as coisinhas, eu não sei nem se apareceu aí, ou no filme, ou na novela, enfim. Extremamente documentado e seguimos em frente, em busca de novos caminhos aí. Bom, pessoal, aqui é a praia, teoricamente, de Mãe que seca, então, aqui a gente vai ficar radicado, nós vamos na praia, nós vamos almoçar nesses restaurantes bem típicos, no meio do nada, onde a gente chega de bug. Então, enfim, vamos ver se a gente come uma comida típica, baiana, vamos ver o que a gente consegue, eu vou mostrar os cardápios, eu quero comer bem, talvez caranguejo, vamos ver o que a gente consegue. Então, eu vou fazer um take mostrando para vocês aqui, ó, a barraca é aquela coisa bem rústica, rolando aqui na praia, então, o pé na areia, tudo que a gente gosta. Então, o que você quer comer, André? É pra ver se tem caranguejo, caranguejo, mas eu tô querendo ver se a gente consegue caranguejo. Sentei, não senti, não senti. Mas tá aí a praia, a prolitoral sul da Bahia, que estão lá de cima, a gente não é do sol, então, é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai almoçar, é aqui que a gente vai permanecer. Mostrando para vocês a estrutura aí, ó. Ó, você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol ver a mar. Entende? Parece lá o Instagram, meio do ar, então estamos pôr do sol, pangue seco, Bahia. Então tá aí, registrado pra vocês, nosso restaurante onde a gente vai passar alguns momentos aí bacana, e quem sabe lá nós vamos lá no mar, vamos lá no mar, deve ser que você já entrou no mar baiano, vamos lá colocar o pezinho, que é marzão aberto, então mostrando pra vocês aqui uma estrutura, vai ser um outro restaurante pra que é igual. Então o nosso que a gente estipulou, a nossa mesa tá ali e vamos ver o cardápio, o que a gente tem pra almoçar. Aí pessoal, a André vai ter o primeiro prazer, primeira sensação, reação de colocar o pé no litoral baiano, então nós vamos acompanhar a primeira reação, sensação, pelo menos botar o pé, porque tá legal o tempo, nós estamos sem camisa, estamos de biquíni aí, mas tá ventando e tá, não tá aquele solão, querendo ou não, já estamos em julho, né? Hoje já é 1º de julho, então não dá aquele calor, mas tá perfeito também, não fica aquele solão. Então vamos lá, primeira reação da André, colocando o pé no litoral sul baiano, aí ó. Tá certinho? Aí ó, já pode dizer aí que já esteve aqui no litoral sul da Bahia, que é igual ao Guarujá, que é igual praia, praia, mas não tá aí documentada a primeira reação. Uma viagem que era segredo, então quando eu fiz lá os stories, ou a brincadeira da onde a André iria, muitas das pessoas podem ter acertado, que querendo ou não, nós ficamos radicados, a viagem em si é pra Aracaju, pro estado de Sergipe. Mas ontem o passeio foi mais, lógico, a gente andou, sei lá, 3 horas lá de vã, e fomos mais pra o estado de Alagoas, né? Então mostramos lá, se você quiser acompanhar o próximo vídeo, desce aí, vai no vídeo anterior, você vai ver lá que fomos no Rio São Francisco, mas ele parte do estado de Sergipe, mas o ponto-chave ali do passeio é Alagoas. Então, Alagoas, 3 viagens em uma, olha só que maravilha! Eu, né, tortuda, ela falou que ia pra Sergipe, mas no final já apareceu no estado de Alagoas, e agora tá na Bahia, né? Então nós vamos comer pra vocês, nós vamos talvez abrir um outro vídeo, comer no caranguejo, você já comeu caranguejo? Tem que ter uma... Já comeu, hein? É, então a gente vai fazer comendo caranguejo, pedimos uma moqueca de... O que? Sururu? Sei lá, Aratu, Aratu lá, que é o primo do caranguejo, enfim. Vamos comer comidas típicas da região, porque o intuito maior, estamos na Bahia, e mano, você tem que pedir umas duas horas antes do almoço, né? Com muita antecedência, porque aqui nós estamos na Bahia, e é assim que deve ser, e deveria ser levado à vida dessa forma. Tá show de bola, tá show de bola, é, mas tá bom, enquanto isso a gente vai se deliciando aqui, eu não tenho tempo pra nada, e falta uma coisa, eu sei que é vídeo do YouTube, mas... Sextou, bebê! Eu não tenho tempo pra nada, e não tem tempo pra nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E vamos finalizar o vídeo Porque precisamos voltar e temos horários Beleza, galera? É Ribas TV, mostra o que você quer ver E hoje, vamos passear em Mangue Seco É litoral sul de São Paulo De São Paulo não, da Bahia Valeu, galera, fui! Tchau, tchau